...a irmã de Estevão para assistir àquela execução. Abigail vai com ele e, ao assistir à execução, descobre que ele que estava sendo apedrejado é o irmão dela, que ela havia perdido de vista, se perdeu, quando foi para as galeras. Que de sabor para Paulo! Que de sabor para Saulo de Tarso saber que sua noiva, que ele tanto amava, era irmã do seu maior inimigo. E, o que é pior, Estevão, do lado de lá, não o considerava inimigo. Entendia que ele servia à lei de Moisés porque não conhecia Jesus. Apesar desse encontro de Saulo de Tarso com Estevão, ele não decidiu ser cristão. Ele se manteve na sua proposta. Apesar de descobrir que sua irmã, que amava seu irmão, sua noiva, que amava seu irmão, era aquela que estava diante dele e que, portanto, se ela defendia tanto o irmão, ele não poderia ser a pessoa que ele achava que fosse, nem assim ele mudou. Ele permaneceu no mesmo propósito. O fato de ver os velhinhos agarrados nos pés de Pedro não o comoveu. Ele continuou fazendo o que fez. E, em seguida, continuou procurando a perseguição aos cristãos. Mas ele não procurou mais Abigail. Ele se afastou dela. Porque o choque traumático de sabê-la como sendo irmã do seu maior inimigo não deixava tranquilidade para ele. Então, ele se afasta. Passado um tempo, ele decide voltar para falar com ela. Quando ele volta para falar com ela, ela havia se tornado cristã. Por quê? Porque se o irmão que ela tanto amava e que ela sabia que era tão maravilhoso havia se convertido ao cristianismo, era lógico, aquilo era bom. Ela foi atrás de alguém que pudesse ensiná-la. E um velho de Damasco, chamado Ananias, havia passado para ela o Evangelho de Mateus. Quando ele a reencontra, ela está tuberculosa e cristã. Um novo golpe, nova dor. Mas nem a tuberculose da noiva, nem a conversão dela ao cristianismo o convence de mudar. E ele permanece. Descobre quem foi que a converteu. E estabelece um plano de vingança para destruir Ananias. Ele iria erradicar da terra aquela semente que estava trazendo tanto mal, tanto ao judaísmo, como a ele como pessoa. E Abigail, por conta da tuberculose, desencarna. E ele fica novamente mal. Mas nem a morte dela, nem a conversão dela, nem a morte de Estevão, nem as dores de Pedro, e nem os dramas íntimos que ele sentia, nem a morte de todos os que estavam envolvidos nessa grande questão, o comoviam. Saulo de Tarso permanece no seu propósito, consegue cartas de Jerusalém para ir até Damasco, para destruir Ananias. Esse é o seu propósito. E é assim que vai acontecer a conversão de Damasco. Quando Saulo de Tarso está no meio do caminho e a luz aparece para ele, ela não apareceu gratuitamente. Narra Emmanuel na obra Paulo Estevão que no caminho que o levava de Jerusalém até Damasco, ele foi mergulhado em profundas reflexões, em que ele dizia quem é esse carpinteiro que me persegue, que não me dá paz. Eu fujo dele e ele me procura. Esse Estevão, que loucura, como é que ele podia ter tanta serenidade, a morte dele, ele morrendo serenamente, e ainda me perdoou pelo que eu fiz. Que loucura. E Abigail, que era tão inteligente, tão capaz, foi iludida por esse feiticeiro Ananias. Como que pode? E essas pessoas, como elas vivem felizes? O que é isso que está acontecendo? E ele não percebia que essa conjunção de fatores os chamavam para uma mudança e ele permanecia no mesmo propósito, distanciando-se e perseguindo todos aqueles que estavam envolvidos com o cristianismo. É exatamente no fundo dessas reflexões, na análise mais profunda desses processos de espetamento, de aguilhoamento, como se fossem espinhos, aguilhões, que espetassem Paulo, que ele, então, caminha pelo deserto quando ele vê a luz. E é interessante notar que a maior promessa de Israel, o doutor da lei, aquele que certamente ocuparia postos extraordinários em Jerusalém, quando vê a luz e cai do cavalo, instantaneamente, após a queda, vira-se para a luz e diz quem és tu, Senhor? Ao fazer a primeira pergunta, ele já reconhecia a autoridade daquele que para ele olhava. Ele, ao falar com aquela luz, já dizia quem és tu, Senhor, ou seja, alguém que é maior do que eu. E a voz, então, diz, eu sou Jesus a quem tu tanto persegues. Mas isso não é verdadeiro, porque Paulo de Tarso, Saulo, nunca perseguiu Jesus, até nem o conheceu pessoalmente, não o conheceu, isso até é uma questão que as pessoas, às vezes, questionam, como é que pode ele ser chamado de apóstolo se ele nunca conheceu Jesus? Para ser apóstolo, há que ter duas condições, conhecer Jesus pessoalmente e ter tido um trabalho extraordinário de evangelização. Judas Iscariotes conheceu Jesus, mas não é apóstolo, porque não fez nenhum trabalho de evangelização. Paulo de Tarso fez um trabalho de evangelização, mas ele viu Jesus? Sim, viu em Damasco, por isso que ele é apóstolo. Os demais o viram em vida, ele viu depois, então vale. Então, quando Paulo, é, essa é a leitura, quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, enxerga a luz e cai no chão, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Ele, de fato, não havia perseguido Jesus, mas o que ele fazia para os discípulos era exatamente isso, porque Jesus havia deixado a frase que dizia o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Ele, então, reconhece Jesus e, então, no Testamento, no Novo Testamento, a frase seguinte do Cristo é duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, como é duro para ti lutar contra aquilo que te impulsiona. Os aguilhões que empurravam Paulo na direção do Cristo e ele lutando para não ir, mas os aguilhões empurrando, fazendo com que Saulo de Tarso entrasse por aquela vereda. E aí, no Novo Testamento, a frase é duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Na obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, diz Emmanuel que Jesus, deitando um olhar doce sobre Paulo, disse não recalcitres contra os aguilhões. O que é bastante diferente, porque parece que quando se lê no Novo Testamento, parece um Deus punitivo, um senhor punitivo, né? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto que o Jesus do Paulo e Estevão diz não recalcitres contra os aguilhões. E ele, então, diz a frase tema desse nosso encontro quando ele diz Senhor, o que queres que eu faça? Já não havia mais ali o opositor ao cristianismo. Estevão converteu-se ao cristianismo de pronto ao primeiro contato com a mensagem cristã recebida na Casa do Caminho. Prontamente converteu-se e entregou-se ao cristianismo sem mágoas, sem nóduas, sem remorsos, sem feridas, sem angústias, sem dificuldades. Saulo de Tarso, grandioso, recalcitrou contra os aguilhões o quanto pôde para não se converter ao cristianismo. Mas, quando já não foi mais possível lutar contra isso, ao cair do cavalo, literalmente, e conversar com a luz que se apresentava para ele, já se torna seu servo dizendo, Senhor, o que tu queres que eu faça? Morria ali o opositor do cristianismo. Morria naquele cenário o indivíduo que, durante tanto tempo, tornou-se o algoz de todos os seguidores cristãos. O curioso dessa história é que quando Saulo de Tarso é acometido dessa visão no deserto e que ele vai ser recolhido a Damasco, que a voz manda ele ir para Damasco, entra na cidade e então disserá dito o que é a vez de fazer, Saulo de Tarso vai para uma hospedaria, o Senhor vai convocar Ananias para ir até a hospedaria para conversar com ele. Fato curioso, quando Ananias chega na hospedaria Saulo de Tarso havia ficado cego, alguma coisa aconteceu e ele perdeu a visão, ele fica cego. Muito interessante essa cegueira dele porque imaginemos nós, hoje é tão bonito falar, ele ficou três dias cego, o outro foi lá e limpou os olhos dele, tão simples isso, mas imagina que são três dias sem ver, sem saber que vai acabar essa cegueira. O desespero que deve dar, voluntarioso como era Saulo de Tarso. Então, nesse momento em que Ananias vai até a casa da casa de Judas na rua direita para atender Saulo, ele abre a porta e Saulo está orando cego, ele entra e diz a seguinte frase, irmão Saulo, ele chama Saulo de irmão, ele não o chama Senhor, Saulo ou cidadão, ele já o chama como irmão e ali ele cego entrega-se aos cuidados de Ananias que retira as escamas dos seus olhos e ele então vai começar a sua caminhada. Muitos imaginam que a partir desse momento, a partir da conversão de Paulo e do pronto atendimento dele ao chamado de Jesus, Paulo tenha saltado da cama e imediatamente se integrado às hostes de divulgadores. Não é verdade. Isso não aconteceu. Quando Saulo de Tarso reconheceu-se como cristão, ele procurou ainda os amigos para conversar, para contar o que ele tinha descoberto, mas ninguém o aceitou. Ele não foi bem acolhido pela sinagoga onde ele era pregador. Acharam que ele havia ficado louco? Então, o que faz Saulo? Ele se retira. Ele se recolhe em um deserto de Palmira, isolado de todos, para repensar valores. Ali ele permanece por três anos, refletindo, pensando, refazendo conceitos, aprendendo os conceitos e se despindo dos valores judaicos dos quais ele estava imbuído. A partir daí é que ele retorna para começar o trabalho de divulgação. Somente ali, quando ele volta de Palmira, é que ele vai para procurar os trabalhos mais simples. Aquele que era o grande orador vai ser o ajudante, porque o conhecimento que ele tinha não era suficiente para pregar naquele novo contexto. E ele passa por um período como ajudante, até que ele vai devagarinho, assumindo postos, alterando a sua posição no cenário daquela realidade, até assumir a condição de pregador. À medida em que ele vai se tornando mais capaz de pregar, ele vai ampliando a sua capacidade de convencimento e, evidentemente, vai fazendo um número maior de inimigos. Ao longo dos seus quase 40 anos que ele vai pregar o Evangelho, Saulo de Tarso irá enfrentar enfrentar praticamente todos os dramas que enfrentam os divulgadores das mensagens ideológicas. Ele vai ser tratado como louco, ele vai apanhar, levar surra. Há uma vez que ele pega uma surra tão grande, mas tão grande, que ele é dado como morto. E, como ele está morto, as pessoas juntam o corpo dele e jogam numa lixeira. Ele é jogado na lixeira igual um cachorro morto, joga na lixeira o corpo dele. E ele fica ali agonizando em cima da lixeira. Mais tarde, alguns companheiros cristãos mais próximos vão na lixeira e roubam o corpo dele, já quase morto, e o levam para tratar. Costelas quebradas, ficou todo machucado. Ele fica seis meses acamado, se recuperando para que ele volte a pregar. Mas ele se recupera e volta para fazer as suas pregações. Ele teve uma dificuldade muito grande em função da necessidade de readequação financeira. Porque ele, como doutor da lei, tinha seus ganhos em função da função que ele exercia no templo. Agora, que ele não podia mais ser doutor da lei, ele ia ganhar dinheiro como? Então, ele relembra que quando jovem, o pai, apesar dele ser uma promessa muito grande, havia ensinado o ofício de tecelão. E ele vai ser tecelão. Vai abandonar a função de grande divulgador do evangelho e vai viver do sustento da produção de tapetes. Aquele homem atlético, altivo, forte, que era Saulo de Tarso, ao longo do tempo vai se convertendo num homem com a pele queimada, cheio de cicatrizes, de chicotes, marcas das feridas, dos machucamentos e a pele curtida do sol pelo trabalho que ele exercia. ele passa então a ter um ofício muito modesto e ainda há um período da sua vida que ele vai exercer a função de tecelão na cidade em que ele nasceu. Ele passa um período como tecelão em Tarso e o pai o assiste naquela vida humilde quando ele poderia ter uma vida muito diferente. Quando a gente observa esse processo da relação dele com o pai nós pensamos ah, então eu tenho que fazer algo semelhante com o meu pai, tenho que fazer uma ruptura, tem que partir de amanhã chegar em casa jogar fogo tocar fogo e tudo quebrar e não é exatamente isso que a gente precisa fazer. Os tempos são outros não é preciso isso. O que o cristianismo nos pede é que nós servamos à causa e para servir à causa o primeiro lugar para servir é com o próximo mais próximo. De nada adiantaria nós sermos grandes pregadores grandes dedicados pessoas dedicadíssimas à mensagem espírita se nós não conseguíssemos resolver as nossas questões com aqueles que estão mais próximos dentro do nosso lar. Não digo com isso que a gente tem que resolver como não resolveu então a pessoa não encontrou a solução. Não, nós temos que nos esforçar para resolver. É esse que é o nosso objetivo lutarmos para tentar minimizar os conflitos familiares que a gente tem. Porque se a gente dissesse não, mas a minha família não me entende eu preciso ir embora para tocar a minha vida diferente que ninguém me entende então Deus errou. Nos deu uma família errada a gente deveria estar noutra e estar nessa que talvez Deus tenha cochilado e aí a gente renasceu na família que não devia. Então não dá para a gente entrar por esse raciocínio. Isso não significa dizer que obrigatoriamente a nossa família a gente vai ter que ser o resolvedor de tudo o solucionador de todos os conflitos. Absolutamente. Às vezes a gente vai viver a vida inteira numa família conflituada. Nós não temos que ter tanta preocupação em resolver o problema do outro. A gente tem que resolver o nosso problema de não ter mágoa do outro. A luta de tentar trabalhar. Meu pai é alcoólatra, minha mãe é difícil, meus irmãos são problemáticos, tenho filhos complicados, mas e eu nesse contexto? O que faço eu? Essa é que é a grande reflexão que nós precisamos fazer. E Saulo de Tarso exerce um papel significativo nesse processo de mudança, da conceituação do que fosse o cristianismo, inaugurando uma ideia nova, a ideia de que o cristianismo era uma doutrina que deveria se espraiar por todo o planeta. Suas viagens vão facilitar este processo de maneira que hoje, se somos cristãos, devemos isso muito a Paulo de Tarso. Se ele não tivesse existido, provavelmente o cristianismo teria ficado apequenado dentro de uma região circunscrita, ali do Oriente Médio, poderia ter ter sumido, ter desaparecido, mas ele individualmente, individualmente, promoveu uma revolução sem igual na divulgação do cristianismo. Isso é uma reflexão para nós, daquilo que nós podemos fazer, que às vezes a gente diz assim, mas eu sou tão pequenininho, não sou ninguém. Pois é, mas nós podemos fazer. A nossa divulgação não precisa ser como a dele para viajar para outros países, viajar divulgando, mas a gente pode e deve, na medida do nosso esforço, ser o divulgador tanto quanto nos seja possível. O passo número um é não recalcitrar contra os aguilhões, porque às vezes a gente é espírita, mas a gente não entendeu direito as coisas, às vezes a gente já entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou em nós, porque a gente está indo para a casa espírita, está participando das tarefas, mas a gente reclama dos outros, a gente implica com fulano, reclama direito, mas eu não vou fazer isso não, porque se fulano não vem, implica em casa, implica em casa, a pessoa vai para o centro espírita, ouve a palestra, aí chega em casa e diz, fulano, se tinha uma palestra que era para você, para ele nunca é, é curioso como a gente vê o pessoal fazendo leitura do evangelho, abre o evangelho, gente, esse parágrafo aqui é para fulano, esse outro aqui é para fulano, não tem nenhum para si, só tem para os outros, só tem para os outros, e o evangelho, ele precisa ser lido como uma leitura para nós e nunca para o outro, e a gente não entende, enquanto a gente trabalha na perspectiva de que, ai, eu venho no centro espírita porque, sabe, eu tenho marido tão difícil, gente, ai, tão complicado, eu estou aqui por causa dele, quer dizer, por causa de mim não, nós, nós não estamos na doutrina espírita para resolver o problema do outro, nós estamos para resolver o nosso problema íntimo de relação com a nossa própria dor, Deus, na verdade, quando nos criou, deu uma alma para cada um, cada um tem uma, sabe para quê? Para que cada um cuide da sua, cada um cuide da sua, então a primeira tarefa que a gente tem para fazer, a primeira delas, é não recalcitrar contra os aguilhões, quantos de nós estamos recalcitrando contra os aguilhões? A pessoa tem um comportamento equivocado, aí pega uma doença, ai, ai, meu Deus, olha, eu preciso parar de beber porque agora me apareceu um problema sério no fígado, não sei o que eu vou fazer, ai, o que eu faço? Acho que vou fazer um transplante para continuar bebendo, então, a gente fica tentando encontrar soluções para não empreender a mudança, o processo da conversão de Paulo de Tarso está íncito na obra básica na questão da transformação moral, é ali que está, porque tudo isso converge para a transformação moral, e ai, há uma coisa que é importante que a gente entenda e que as vezes parece tão banal, mas, não é tão claro assim para nós, é o fato de que a transformação moral, exige uma mudança, e a gente só muda quando muda, não sei se vocês me entenderam, tem muita gente na casa espírita assim, ai, eu tenho uma loucura para ser um espírito evoluído, nossa, queria tanto ser uma alma luminosa, mas eu quero ser sem mudar, eu quero, eu quero continuar sendo como eu sou, mas eu quero ser evoluído como eu sou, ou seja, no fundo, a gente está querendo que a lei de Deus mude, para que o que é errado se torne certo, e ai a gente evolua, porque vai tornar-se um espírito perfeitíssimo, sem ter mudado, não tem como, a única maneira de mudar é mudando, e mudar, significa deixar de fazer o que se faz, para fazer o que ainda não se faz, recalcitrar contra os aguilhões é lutar desesperadamente contra esse caminho, é acontecerem as coisas nitidamente ao nosso redor e a gente não enxergar, senão não vai mudar não, o trem está pegando fogo e a pessoa não muda de opinião, ela continua teimando, teimando, há alguns de nós, inclusive, que chegamos a dizer assim, ah, mas eu sou bem besta de perdoar fulano, quer dizer, eu vou perdoar como se a gente, perdoando, a gente fosse perder, não, Lacordeiro está aqui, não me deixa mentir, que o perdão para o cristianismo, ele não é um princípio teológico, o perdão para o cristianismo é um princípio terapêutico, eu não perdoo porque Deus acha que é conveniente perdoar, eu perdoo porque eu preciso para ser feliz, ah, mas o sujeito faz, eu ainda vou perdoar, ele fica no bem bom, não, não fica, porque o perdão é para mim, para que eu me liberte, para que eu me desamante, amarre desses conflitos, se eu não perdoo, então aí eu vou enfrentar um problema, há uma obra de Divaldo escrita, assinada por Marco Prisco, chamada Momentos de Decisão, há um capítulo lá chamado capítulo 18, Culpa e Resgate, lá diz assim, se você tem algum, está desse jeito, não sou eu que estou dizendo, se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá, procure e peça perdão a ele, se você pedir perdão a ele, e ele não lhe der perdão, problema dele, mas se você não o procurar para pedir perdão, problema seu, está lá desse jeito, ou seja, nós vamos carregar as culpas desnecessárias, e o que acontece com Paulo de Tasso, é muito diferente do que acontece com Estevão, Paulo e Estevão, Estevão, de pronto se deslumbra com a mensagem do Messias esperado, de pronto se embebeda daquela mensagem cristã, Saulo de Tasso resiste, implica, teima, e sofre porque teima, sofre porque teima, se não teimasse, sofreria menos, é o que está na lei, na lei divina, na questão 614, Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é a lei natural, dizem os Espíritos, a lei natural é a única verdadeira para a felicidade dos homens, indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta, nós só sofremos quando nos afastamos da lei, então, quando a gente não perdoa, quando a gente teima, nós estamos nos candidatando para sofrer, é só isso que a gente está fazendo, e aí, diante dos aguilhões que a vida nos traz, e que todos nós aqui presentes estamos debaixo dos aguilhões, a gente pode entrar pelo caminho mais tranquilo e parar de sofrer, o sofrimento nosso é decorrência dessa resistência, dessa relutância, regra número 1, portanto, não recalcitrar contra os aguilhões, em não recalcitrando, quando reconhecer a existência de Jesus e da importância dele para uma mudança, admiti-lo como o Senhor e não ao contrário, colocá-lo a serviço dos nossos interesses, porque quem deve servir somos nós, outro dia eu vi um carro na rua, aqui talvez não tenha, mas lá na minha terra tem bastante, dizia assim, eu sonho, Deus realiza, aí eu fiquei com vontade de colocar no meu carro, Deus sonha, eu realizo, porque é Ele que manda e eu que obedeço, eu estou até pensando em colocar, porque a gente inverte essa equação, a gente inverte, e aqui, na história de Paulo, fica claro, Senhor, o que Tu queres que eu faça, não é assim, ô Senhor, então eu vou te dizer o que é que eu quero que Tu faças, não, o que é que Tu queres que eu faça, porque quem tem que fazer somos nós, a tarefa está do nosso lado e não do lado de lá, e vejam que Ele vinha de uma educação judaica, a educação judaica é que propõe que o Deus poderoso de Israel vai livrá-lo do mal, vai tombar à direita não sei quanto, tanto à direita e tanto para trás, isso é coisa de Israel, isso é coisa lá do Velho Testamento, é o judaísmo que pensa assim, que o Deus poderoso e forte, que não dorme tomando conta de Israel, que vigia Israel o dia inteiro, dia e noite, Ele não cochila, esse Deus é o Deus do Velho Testamento, Jesus traz uma proposta profundamente diferente, eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça, o filho do homem não tem nada, não tem nada, aquele que quiser vir atrás de mim que pegue sua cruz e me siga, só o que tem para seguir a cruz, só o que tem, não há nenhuma benesse, então, esperar servir para ter uma vantagem material, é não compreender a essência do cristianismo, essa é a regra número dois, é quando entender e converter-se, reconhecê-lo como Senhor e servi-lo e não querer que ele sirva aos nossos caprichos, Emmanuel tratando essa questão em uma das suas mensagens, diz que existem muitos de nós que estamos de mal com Deus porque Deus não atendeu os nossos caprichos, quer dizer, a gente pede um absurdo, Deus não dá, ainda fico com raiva, porque ele não me deu o que era errado, já pensou? Ah, eu queria tanto, meu Deus, aí quer uma coisa absurda, a nossa benefício é aquilo que é um erro não é dado, eu ainda fico com raiva, não é? Tinha uma amiga minha outro dia falando, ah, eu queria tanto ganhar na loteria, mas eu ia fazer muita caridade se eu ganhasse, olha, tem um médico de cirurgião plástica, dar um dinheiro enorme para ele, o rapaz da concessionária também ia ficar rico, ia distribuir meu dinheiro para uma série de pessoas, então, assim não dá, assim não dá, então, a regra número dois é essa, a terceira regra que a gente tem que seguir é o recolhimento interior, que é o nosso deserto de Palmeira, nós não podemos da nossa parte imaginar que a gente faz mudanças bruscas porque a natureza não dá saltos, as virtudes, elas amadurecem dentro de nós e nós podemos nos iludir, mudanças muito bruscas, instantâneas, em que as pessoas se transformam do dia para a noite é perigoso porque não houve tempo para a sedimentação dos conceitos, é preciso dar tempo para que as verdades se depositem dentro de nós e se cristalizem, que as virtudes realmente se desenvolvam e se tornem virtudes em nós, de fato, agora, se por um acaso nós não conseguimos desenvolver isso, então a gente começa a entrar por um caminho meio complicado de querer mudar instantaneamente, mudar de vida, mudar de hábitos, não, nós temos que mudar com serenidade, fazer o nosso processo de recolhimento, de entrar na intimidade do nosso eu, fazer a nossa limpeza íntima para começar o processo de serviço tanto quanto nos seja possível, regra número 3. Regra número 4, na regra número 4, além de nós nos recolhermos, quando a gente sai deste nosso casulo, nós temos que trabalhar nas questões mais humildes, aprender a humildade, porque a obra de André Luiz até traz um exemplo desse tipo, em que ele sendo médico, ao chegar ao mundo espiritual, queria atender como médico, e essa faculdade não lhe é oferecida, o serviço que ele vai fazer, é um serviço lá embaixo, porque, para ele, o conhecimento da medicina não atendia aquilo que ele queria, e às vezes, nós queremos, de alguma forma, assumir postos de comando, queremos, e isso não é a melhor opção, porque não é isso que faz a grandeza do Espírito, Jesus mesmo dizia, aquele que quiser ser o maior dentre vós, que se faça o menor, a gente tem que desenvolver a humildade em todas as coisas, não adianta querer ser o que a gente não é, não adianta a humildade para Chang-se, você podeир depending é um serviço ou um serviço ou um serviço ou outra bebê